Boa tarde, atenção, você sabe o que é mobilidade? Não? Mobilidade é ter acesso à internet 3G e TV digital onde e quando quiser. Em casa, na escola, no trabalho e o melhor, a família toda pode usar. Tudo isso sem fio e sem a necessidade de linha telefônica. Você pode usar a sua internet e assistir o seu programa de TV favorito em qualquer computador. E onde você quiser, já imaginou, poder assistir o seu programa de TV favorito no seu computador com sinal digital em qualquer lugar. Isso sim é que é mobilidade, não é mesmo? E olha só, é muito fácil de usar. É só colocar o seu modem, tá vendo aqui? No seu computador ou notebook e pronto. Você já está preparado para navegar na internet e assistir o seu programa favorito no seu computador. E o melhor de tudo isso é o modem que é inteiramente grátis nos planos a partir de 1 GB e mais 50% de desconto em 3 mensalidades. Tá esperando o quê? Ligue agora para o número 0300-775-2500 e garanta já a sua internet móvel 3G da Claro com TV digital. O frete é grátis. Eu vou repetir o número para você, hein? Anota aí. 0300-775-2500. 0300-775-2500. Bandalada é 3G. 3G é claro. É com você, Zé. Valeu, valeu. Olha, eu quero dar o recado aqui, por favor aí, Rimei. Filma esse povo aí. A galera do Colégio Marate, em Itapuã. Ali, ó. Os três alunos aí, alunos do Colégio Marate, é isso? Em Itapuã. Eles estão aqui no programa para divulgar. Gincana, você faz parte de mim, mesmo que você negue. Tarefa cumprida e realizada. Ponto ganho. Valeu. E agora aqui, policiais do DENARC estouram um laboratório de cocaína na Avenida Bondocó. Alex Dias, o cinegrafista da operação, está lá dentro. Duas mulheres e um homem são presos em flagrante. Guardava a grana, guardava a droga para levar mil contos. Agora vai ter que vender a casa, os mil contos, para contratar advogado. Aí, Zé. Operação aqui do DENARC. Aqui, uma rua próxima do Bondocó. Drogas. Balança de precisão. Zé, essa é a prensa. Aqui é colocada a droga, prensada, e já vai... do transporte, para depois ser cortada e distribuída, ou vendida. Tá. O quê? Temos uma presa. Essa balança, provavelmente, Zé, será passada por perícia. São os outros dois. O outro. Seu nome é? Douglas. Quantos anos? Dezenove. E foi preso por quê? Eu não sei me informar, não. Você é de onde? Daqui mesmo. Você é daqui? É baiano? Não. Você é de onde? De que estado você é? Do Goiás. Você é de Goiás? Você que traria essa droga pra cá, pra Salvador? Não, senhor. Vai procurar. Tem arma aí, velho? Não tenho. Se encontrar. Pode procurar. Não, ele tem que... Vamos botar ela por lá, pô. Vai encontrar onde? Deixa eu voar ele sozinho. É. Abre lá. É automático aqui? Não. Vou botar aonde, pai? Bota aqui mesmo. Eu tenho. Tem que ir mesmo que eu ajeito aí. Cadê a droga? Não. Qual teu nome? Meu nome é Juscelia. Você é daqui mesmo, de Salvador? Sou. Ficou baiana. E foi presa por quê? Eu tava dentro da casa. Você tava na casa? Pô. É servido como... Como assim? Como laboratório lá? Não. Não. Não posso ir? Como de vocês? Aí, Zé, já no complexo dos barris, na DTE. É. Pessoal do Denar que já encaminha uma das presas. Aperaí, cuidado, negão. Pessoal do Denar. 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 Eu não peguei não, viu? Pessoal do Denar. Não tem um poder. Pode. Vou ver aí. Pessoal do Denar. 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 Trazendo a zorra dele lá E aí vai passando E aí vai passando por estradas e vai passando A banana tá passando Aí eles vão ganhando dinheiro Aí botam duas mulheres aí Que deviam estar ariando panela Ou estudando Ou trabalhando Botam pra tomar conta da droga Mas quer dinheiro fácil Quer passar o olho na droga Mil contos E agora? E agora Maria? E esse bonitão aí? Esse cara parecida com o cantor de Arrocha Da década de 50 E agora velhinho? Vai descer o poço ou não? Não sabe de nada O que é isso? Não mora aqui Eu sou de Goiânia Olha aí, olha aí Eu não sei me informar Não sei me informar não Daqui mesmo Daqui mesmo Aí depois chegou lá Era de Goiânia Há vindo algum atalho aqui Rapaz, rapaz De que estado você? Do Goiás Você é de Goiás É daqui, é de Goiânia É de Goiânia, é daqui Uma confusão na cara da polícia Agora bonito Toda apertadinha Camisa, pá, branca Pá, pá Tudo bonitinho Agora no calabouço Parabéns a polícia Foi DTE aí? Foi DTE? Foi DTE? Parabéns aí, ó Doutor Cleandro Pimenta Ó daí o pessoal da DTE Essa é a prisão Que a gente gosta de ver De saber, velho Parabéns O cara vem de Goiânia Tô com a terror aqui Não sei de nada Ai, seu sertanejo Olha aqui, ó Joga pra cima, Eliel Rápido 20 segundos aí no pique Vamos lá trocar o garrafão, Zé Coloca o garrafão na bancada E começa a limpar Aí você começa a limpar A chorar e reclamar Porque tem que limpar o garrafão Todos os dias Aqui embaixo tem a validade do garrafão Mas não dá pra senhora ver A senhora vai levantar esse garrafão Pra beber água que tá dentro dele Como a senhora vai levantar ele Pra colocar dentro do bebedouro Virou, 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 virou Derruba o garrafão no meio da casa Mole a casa toda Com o purificador é diferente Vou colocar ele pra cá Olha aqui A senhora aperta o botãozinho bem aqui E liga o purificador Não tem mais que trocar garrafão E pra comprar esse produto aqui Tem desconto Tá aqui na minha mão Quanto é o desconto? 100, 200, 300, 400, 500 600 reais de desconto E o restante do produto A senhora vai pagar em 10 vezes sem juros O telefone tá na tela Ligue agora 3254-6100 E garanta o seu SuperZone Black Parcela em 10 vezes Qualquer cartão ou cheque Ou vai nos nossos estandes Supermercados Extras Sam's Club, Shopping Barra Shopping Paralela Passei Itaigari no Shopping Guatemi Ou acesse o site que tá na tela www.superzone.com.br Pode comprar o produto Ou então você se cadastra Pra ser um revendedor autorizado Pelo telefone Aproveite e ligue agora 3254-6100 SuperZone, meu amigo É água 100% pura e gelada E você não tem mais Que trocar garrafão Chuta o garrafão, Zé Era pra pegar no seu focinho Olha aqui, no próximo bloco Mais um Mais um Vai gostar de Vida Mole No raio que o parta Fecha a grade O cadeado também Se liga, Bocão Oferecimento Insinuante Se a concorrência anunciar A insinuante derruba Portal Nova O dinheiro mais barato da Bahia E no Atacadão Atacarejo Guatemi Você paga com cheque Para até 5 de dezembro O dinheiro mais barato da Bahia